Como tem sido essa jornada juntos aí de estarmos lendo a palavra de Deus, meditando na palavra? Espero que esteja sendo acrescido na sua vida um hábito que vai mudar o seu dia, que vai transformar muita coisa na sua vida, porque essa palavra ela é viva, essa palavra é real. Essa é uma palavra que ela constrói a nossa identidade em Deus. E o texto de hoje nos diz, Hebreus capítulo 14, 16 Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. A palavra de Deus nos diz lá em Tiago capítulo 4 Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quando nos aproximamos de Deus, Ele se aproxima de nós. E esse texto aqui está nos dizendo para nos aproximarmos do trono da graça. Quem se assenta no trono da graça? É o próprio Deus, que Ele é cheio de graça e misericórdia e Ele é compassivo. O nosso Deus é aquele que se compadece de cada um de nós. É aquele que olha com um olhar de amor, porque Ele é amor. E esse texto aqui está nos dizendo para nos achegarmos ao trono da graça. Esse lugar onde nós podemos ser cheios da graça de Deus e alcançados pela graça de Deus. Que é um favor imerecido. Nós não merecemos. A Bíblia nos diz que Ele nos amou primeiro. Mesmo antes de amarmos a Deus, Ele é aquele que nos amou primeiro. Esse Deus cheio de graça e de misericórdia. E muitas vezes nós passamos por situações e a gente tem a sensação de que a gente não tem para onde ir. Para onde eu vou? A quem que eu vou recorrer nesse momento? E eu quero te dizer nessa hora que temos sim. E esse texto está nos dizendo, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Porque nesse lugar, é em Deus que nós alcançamos misericórdias e graça. E Ele também é aquele que nos ajuda no tempo certo. Esse é o nosso Deus. Então, lendo mais uma vez o versículo, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Agora eu te convido mais uma vez a parar só um pouquinho e a meditar. Pegue aí a sua Bíblia, medite nesse texto junto com a gente. Aqui estou Posso te ouvir chegar Aqui estou Posso te ouvir chegar Com graça, misericórdia Graça, misericórdia Oh, 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 oh Graça, misericórdia Aqui estou, posso te ouvir chegar Aqui estou, posso te ouvir chegar